Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Os anos anteriores ao golpe de 64 eram anos de muita efervescência cultural, de saída para a rua Então as pessoas iam ao teatro, iam ao cinema Era uma época de muita efervescência e muito mais para a rua do que para a casa Havia toda uma elite social, às vezes era muito rica, às vezes fazia muita questão de se exibir Existiam os comunistas e sociais da época, Ibrahim Suede que publicava coisas e inventava frases na revista Cruzeiro, que se tornavam moda Se você pensar principalmente a posteriori, com os olhos de hoje É muito claro que estava havendo uma transformação muito grande Que ia haver uma massificação do automóvel como bem de consumo O carro mais procurado era o Focus Que era um carro realmente fantástico, até hoje a gente vê os Focus circulando Você já imaginou se não fosse um Focus Vagio? Que a TV era uma coisa ainda algo excepcional Estava nascindo uma fase de transição, TV naturalmente branco e preto Com programas que se a gente olhar hoje a gente acha até muito engraçado A TV tinha então uma certa influência, influência maior, o rádio certamente As primeiras notícias do dia, São Paulo Todo mundo quase tinha rádio, pelo menos as pessoas na cidade tinham rádio Havia sim já aspirador, geladeira, todas essas coisas Mas não com a dimensão que tem hoje Eu me lembro ainda do, por exemplo, do escovão, passar o escovão no soalho Para dar brilho, dar lustre ao soalho O aspirador era uma coisa relativamente rara Mas essas coisas já estavam entrando Mas se você pensar em distâncias com o Brasil de hoje, a distância é muito grande Não acha que já é tempo de simplificar esse trabalho? É curioso, porque é uma mudança da moda que vem ali nos anos 60 Que indica maior liberdade E ao mesmo tempo que você tem isso, acontece um fato sociopolítico que é o golpe de 64 E o golpe, uma vertente dos golpistas, uma vertente sobretudo dos militares Era uma vertente muito moralista Então havia, volta e meia, uma pressão contra esses hábitos que pareciam ser hábitos Que levavam a uma degeneração dos costumes e coisas assim A nossa nova foi um movimento, sem dúvida nenhuma, muito importante Foi uma espécie de passo no caminho da quebra das velhas formas E projetou o Brasil, como a gente sabe, no exterior Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo O movimento da Jovem Guarda foi um movimento importante Porque inclusive ele dividiu opiniões Se dizia que, principalmente o Roberto Carlos Era visto como um rapaz comportado, tal A música não agredia ninguém, não feria ninguém Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado E houve muita discussão a respeito de caracterizar a Jovem Guarda Como música alienada Que não se voltava para os problemas do país Era uma época de muita confrontação Então eles eram muito melhor recebidos pela ditadura Seria absurdo dizer que eles eram agentes da ditadura Mas a música deles não incomodava O cinema dos anos 60 é um exemplo de uma coisa muito De uma expressão artística muito em ascenso Porque você tem a vitória do Pagador de Promessas Que foi importante no Brasil Mas o Pagador de Promessas é um filme mais De uma forma clássica Você tem depois o Vidas Secas Que é um filme realista Mas muito forte Os meninos vão para a escola Aprender tudo Ao lado de um filme que é muito mais metafórico Que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol Como o Glaué Rocha E o Hermético Terra em Transe Bom, esses três são os três É uma espécie de trio de ouro do Cinema Novo Não precisamos de herói Precisamos resistir, resistir E eu preciso cantar Eu preciso cantar A partir de 68 As coisas ficam muito tristes Para quem pensa Quem espera um Brasil melhor Um Brasil com mais liberdade Com mais discussão Porque a época das mortes Das desaparições De alunos arrancados da classe Gente que você não sabe onde está Aí foram anos realmente terríveis O carro que parava por aqui Você não sabia o que era E era uma vigilância Não em mim, mas em uma vizinha Era uma coisa realmente ruim Essa lembrança desses anos De 68 para frente, sobretudo É uma lembrança muito ruim